Enquanto é isso daí, vamos ver se tem algumas notícias aqui no site do Terra Brasil Notícias. Já quero também deixar os créditos ao site. Medo de candidatura de Michele à presidência no lugar de Bolsonaro faz imprensa esquerdistas tentar fritá-la. Será que isso daí vai adiantar alguma coisa? Eu acho que a esquerda por si só está se autofritando com seus eleitores, né? Porque começaram com um discurso e a prática está sendo completamente diferente. Bateram o tempo todo no valor da gasolina, no aumento da gasolina. E agora falou que o aumento é para o bem do pobre, que quem vai pagar por esse aumento é só quem tem carro. A pessoa tem que ser muito leiga para acreditar num papo furado desse, né, gente? Olha essa. Efeito Lula. Mesmo com inflação baixa, o Brasil paga juros maiores que países quebrados. Faça o L e agradeça o pai dos pobres que prometeu que ganha para todos nós brasileiros. Eles caíram na cilada, como diz aquela série lá do caminhoneiro. É cilada, Bino. Só que o Bino acabou não acreditando, né? E tentando. E fez lá e fez o L e agora todos nós estamos aí pagando o pato. E o STF consolida fim da imunidade parlamentar e aceita queixe-crime de Tabata Amaral por difamação contra Eduardo Bolsonaro. Ai, ai. Supostas joias que seriam para Michele Bolsonaro foram lacradas e apreendidas antes mesmo da primeira dama saber do que se tratava. Só que a mídia propaga umas notícias bem sinistras, né? Eles deixam entender que alguma coisa realmente aconteceu e que o Bolsonaro está com essas joias. Sendo que ele não sabe, ele foi descobrir isso daí, né? Já estava tudo resolvido, né, gente? Então, não tem muita coisa hoje aqui não. Domingão, né? A gente vai estar encerrando o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário. O que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando de tudo isso que está acontecendo, né? O rapaz dos cavalos aí, ministro de Lula. Olha, é cada uma que parece, né? Vou nem falar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. E aí